Então, retornando ao item 12, processo 48.500, 25.48.2010, 60. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. Em face do alto de infração 83 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da verificação do cumprimento das obrigações legais e regulamentares da implantação da medição eletrônica denominada Ampla Chip. Diretor relator, Antônio Trapetone. Senhoras e diretores, na sessão passada eu já tinha feito aqui a leitura do relatório e quando da sustentação oral o representante da Ampla suscitou aqui uma questão em que as devoluções que estavam sendo feitas no caso elas não seguiam o padrão da resolução 456 e sim um padrão de uma determinação da oriunda da superintendência de fiscalização, da S.F.E. Aí, diante disso, retirei o processo de pauta, eu vou ler aqui o que inova nesse relatório apenas, que é o parágrafo 14, que o processo inscrito na 45ª reunião pública da diretoria, realizada em 26 de novembro de 2013, e que após a fase de sustentação oral, contudo, o processo foi retirado de pauta para que os argumentos apresentados pela concessionária, que eu acabei de falar, tivessem análise aprofundada ao relatório. Procuradoria já tinha se manifestado na reunião passada, destacando que precisava eventualmente ser avaliado se em relação à fiscalização anterior, se havia a identidade de consumidores da amostra anterior, que no relatório se demonstrou que não havia. Então, opina a procuradoria no sentido do que foi exarado lá no parecer 296 de 2013. Recepciona o recurso administrativo e preenchido os pressupostos legais de admissibilidade, e preliminamente a ampla sustentou a ilegalidade da autoinfração, pois o ressacimento por conta de desvio de medição no sistema de medição centralizadora ampla chip já havia sido apurado e exigido pela ANEL em processo anterior mediante o termo de notificação número 56, o qual teria sido arquivado após a recepção pela agência da informação encaminhada pela própria ampla acerca do cumprimento das obrigações de reembolsar os consumidores prejudicados. A esse respeito, a procuradoria da ANEL observou que as fiscalizações se referiam a objetos distintos. O que é importante para a compreensão, senhores diretores, foram as duas fiscalizações. A primeira resultou do termo de notificação 56 de 2009 e objetivou analisar a medição de 39 unidades consumidoras e não verificar a regularidade da medição feita pela ampla em sua área de concessão. A segunda, que é a objeto aqui de apreço, ela analisou a medição em 963 unidades consumidoras. Revela-se que, ainda que o termo de notificação 56 de 2009 tenha sido extinto sem a aplicação de qualquer penalidade, isso não significa que a ANEL atestou não haver falha alguma relativa à compensação de outros consumidores, que não aqueles 39. Segundo a Procuradoria, o arquivamento desse termo de notificação apenas impediu a imposição de multa referente aos fatos apurados anteriormente, não isentando a distribuidora de ser punida diante do cometimento de infração futuras. Ou seja, a análise dessas 963 unidades consumidoras se deu em período após 2009. E a Procuradoria ressalvou, senhores diretores, que dentre as 963 unidades consumidoras fiscalizadas no atual processo, não deveria haver alguma das 39 fiscalizadas no processo que gerou o termo de notificação de 2009, caso o período fiscalizado fosse o mesmo. A SFE assegurou que tais coincidências não ocorreram. E quanto ao fato de ter sido apenada por calcular o ajuste do faturamento de seus consumidores, considerando mês a mês o valor correspondente à diferença entre as médias dos consumos faturados nos 12 meses anteriores e posteriores à instalação da medição, a concessionária alegou que adotara para as unidades consumidoras fiscalizadas no atual processo procedimento de ressarcimento aos consumidores idêntico ao que foi realizado no processo anterior. Sustentou que tal fato contraria o princípio da segurança jurídica e também o disposto no inciso 13º do artigo 2º da Lei 9784-99, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação sob normas administrativas. E na fase de sustentação oral durante a reunião de diretoria realizada em 26 de novembro de 2011, a Ampla reiterou o argumento de que as determinações da SFE deveriam definir um procedimento de ressarcimento diferentes das fiscalizações realizadas, uma em 2009, que foi a primeira, e a de 2011, que é objeto de análise. Em relação ao procedimento adotado pela concessionária na primeira fiscalização, a de 2009, a SFE informou que a determinação para que a Ampla efetuasse eventuais devoluções de valores cobrados indevidamente dos consumidores afetados pelos erros de medição, previu que essas deveriam ser feitas nos termos do disposto no inciso 1º do artigo 76 da Resolução 4º, e que a concessionária recalculou os valores pagos pelos consumidores e encaminhou tempestivamente, a título de comprovação, documentos que comprovariam a efetivação de créditos realizados em favor dos afetados, e que a superintendência considerou, baseando-se no princípio da boa-fé objetiva, a determinação atendida, porém não auditou a metodologia empregada pela concessionária. Na atual fiscalização, de 2011, porém, a SFE verificou que o cálculo realizado pela Ampla, contrariou o disposto no inciso 1º do artigo 76 da Resolução 456 de 2000, na medida em que, ao ajustar os consumos faturados de seus clientes com base na média de consumo observado durante os 12 meses posteriores à instalação dos medidores eletrônicos, em vez de considerar os valores faturados mês a mês, a Ampla efetuou cobrança complementar dos consumidores, cujo resultado indicava-lhe ser devedores. E as figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, o cálculo realizado pela Ampla e o que deveria e o que seria correto. Então nós temos aqui a figura 1, que é o cálculo realizado pela Ampla, e a figura 2, o cálculo seria correto segundo a SFE. E verifica-se, portanto, que o atual processo não emprega norma do setor elétrico diversa da realizada no primeiro caso. Isso aqui é um esclarecimento importante em função da sustentação oral. Em relação ao mérito, a Ampla não apresentou fundamentos técnicos válidos para motivar o procedimento de cobrança complementar adotado pela concessionária. Quanto à não conformidade em nenhum, a concessionária sustentou que adotaram o critério de cálculo de acordo com a determinação D2 da fiscalização anterior. Essa alegação, contudo, foi refutada pela SFE, a qual esclareceu que, tanto no atual processo como no processo anterior, a determinação demandar observância ao artigo 76, inciso 1 da resolução 456 de 2000, quando a elaboração de cálculos de ressacimento. Ou seja, não houve determinação diferente da que estava estabelecida na 456. Ademais, há que se ressaltar que o auto de infração 83 registrou constatações, não conformidades e determinações distintas e autônomas daquelas elencadas no termo de notificação 56 de 2009, que gerou o relatório número 2 de 2009, arquivado por intermédio do termo de arquivamento de número 07. Não deve ser acolhida, portanto, senhores diretores, a qualquer afirmação de que o auto de infração 83 de 2012, SFE, impõe multa ampla em razão de determinação do TN de 2009. São dois processos distintos. Um de 2009 e um de 2011, um teve o universo de 39 consumidores fiscalizados, o outro teve 900 e pouco. A Procuradoria, por seu turno, reforçou a manifestação da SFE, concluindo que a obrigação de calcular os montantes efetivamente devidos por consumidores afetados por falhas na medição, observando a norma que veda a revisão de faturas cobradas a menor pela concessionária. Já constava a determinação na qual a Ampla alegou ter se baseado para proceder ao cálculo de ressarcimento. A recorrente sustentou também que as não conformidades N1 e N4 não deveriam ser mantidas diante da incorreção de faturamento que decorreram não de descumprimento à regulação, mas por divergência de interpretação, critério discricionário adotado pela fiscalização. A Procuradoria observou, com que se concorda, que tal afirmativa não foi aparada em argumento regulatório jurídico apto a elidir a legitimidade da autuação. Frisa-se que a N1 foi caracterizada pelo descumprimento do artigo 76, inciso 1 da 456, decorrente do fato de que erros de faturamento de consumidores foram corrigidos sem desconsiderar do cálculo os meses em que a distribuidora faturou menos do que o efetivamente devido. E que a N4, do fato de a AMPA não ter devolvido corretamente montantes cobrados a maior, descumprindo, então, o inciso 2 do mesmo artigo 76. Não procede, portanto, a alegação de que essas não conformidades não correspondem a imputações de descumprimento à legislação do setor elétrico, que foram corretamente caracterizadas e enquadradas pela SFE no artigo 5º, inciso 3º da 63. Ressalta-se que a AMPA não impugnou as determinações emanadas do alto de infração. A concessionária não apresentou impugnações referentes ao mérito das não conformidades N2, N3 e N4, que foram adequadamente caracterizadas e enquadradas pela SFE. Deve, portanto, ser mantidas. Em relação à dosimetria, a AMPA argumentou que o alto de infração deveria ser reformado em função da dosimetria referente às penalidades decorrentes da não conformidades N1 e N4, conterem erros, originando penalidades desproporcionais às condutas imputadas. Tal alegação foi reiterada na manifestação complementar encaminhada pela concessionária em resposta ao ofício 171 de 2013. No que se refere à não conformidade N1, a SFE deveria ter considerado de maneira imprecisa o percentual de 100% de abrangência da dosimetria, pois das 963 unidades consumidoras incluídas na fiscalização, apenas 692 teriam apresentado diferença nos valores a serem ressarcidos, o que totalizaria uma abrangência de 72% da amostra e não 100%. Também alegou que o ofício do Inmetro, que apontou inconsistência na medição de 963 unidades consumidoras, considerando o parque de medição centralizada da AMPA, composto de 298.867 medidores, de modo que as falhas se refeririam apenas a 0,24% dos medidores inspecionados. Aqui a empresa, ela tira o que foi identificado com o problema na amostra e compara com o seu mercado total, e daí que chega a esse percentual de 0,24%. A esse respeito, a SFE e a Procuradoria esclareceram a abrangência decorre da extensão da falha apontada no universo incluído na fiscalização e deve ser levado em conta na fixação da pena por força do disposto do artigo 15, da 63. E quanto à utilização do percentual de 100% no item abrangência da infração, a SFE justificou que se deve ao fato de a concessionária ter adotado procedimento incorreto para o cálculo da restituição, o que denotaria falha de procedimento que teria afetado, então, todo o universo fiscalizado, tratando-se, assim, de infração de mera conduta. Não é esse o entendimento da Procuradoria-Geral, o qual corroboro. Segundo a Procuradoria, a N1 refere-se ao fato de que, em algumas unidades do universo, ter se verificado que o procedimento de cálculo não desconsiderou os meses em que o valor faturado seria inferior ao efetivamente devido pelo consumidor, tal qual mandava o artigo 76, inciso 1 da 456, que impede o novo faturamento de valores cobrados a menor pela concessionária. Se em alguns casos do universo fiscalizado a restituição se deu em valores maiores ou iguais, aqueles obtidos após a correção do procedimento não se constata que o consumidor tenha sido refaturado indevidamente em ofensa ao artigo 76, inciso 1 da 456. Com efeito, nos casos em que o novo valor obtido é menor ou igual àquele efetivamente pago, não se estará falando em infração ao regulamento, mas sim em falha da concessionária cometida em seu próprio desfavor. E, diante disso, a dosimetria da não conformidade N1 deve ser revista para que a abrangência seja baseada no número de consumidores prejudicados pela devolução em valores menores que os devidos, ou seja, 72% conforme a informação enviada pela concessionária, que foi acolhida pela fiscalização ou considerada a determinação D2 atendida. Assim, a tabela 2 apresenta o resumo das penalidades revisadas nos termos desse voto. E aqui a principal revisão tem o máximo, a dosimetria e o valor que estamos calculando para a N1, que totaliza a infração em R$ 1.806.000. Verifica-se que a dosimetria aplicada foi isonômica, proporcional e razoável, haja vista que se pautou nos limites a discricionalidade conferida pela legislação do administrador público e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0025.48.2010.60, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela AMPA em fácil alto de infração 83, lavrado pela SFE, para no mérito dali parcial o provimento e alterar a multa para R$ 1.806.196,72. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com a relatora. Também voto com o relatora. Também voto com o relatora. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela AMPA em fácil alto de infração 83, 2012, lavrado pela SFE, para no mérito dali parcial o provimento e alterar a multa para R$ 1.806.196,00. Próximo item. Item 15, processo 48.500. 16, 95, 2013, 65. Recurso administrativo interposto pela Jogro Transmissor de Energia SA, fácil do AI 1032, 2013, da SFE, pelo descumprimento do cronograma executivo da implantação do segundo circuito em 230 KV da linha de transmissão Vilhena, Pimenta Bueno, de Paraná, Arquemes e Samuel, e instalações associadas nas subestações Vilhena, Pimenta Bueno, de Paraná, Arquemes e Samuel. Diretor relator, doutor André Pertone. Em 10 de setembro de 2013, a SFE lavrou contra a Jogro Transmissor, o alto de fração 1032, aplicando-lhe multa pelo descumprimento do cronograma executivo da implantação do segundo circuito em 230 KV da linha de transmissão Vilhena, Pimenta Bueno, de Paraná e Arquemes e Samuel, e instalações associadas nas subestações Vilhena, Pimenta Bueno, de Paraná e Arquemes e Samuel. E a dosimetria aplicada se encontra detalhada na tabela 1, seja uma multa do grupo 3, cujo percentual máximo é 1% da receita, e a dosimetria de 0,28%, o que conduziu a uma multa pecuniária de R$ 123.853. E em 30 de setembro de 2013, a transmissora recorreu dessa decisão, alegando que a energização da linha no trecho norte entre a subestação Vilhena e a subestação Samuel ocorreu apenas em fevereiro de 2013, por fatos alheios à gestão e vontade da recorrente, que o motivo determinante da demora decorreu do processo de licenciamento ambiental, o que já teria sido reconhecido pela ANEL conforme o despacho 2396-2010, que a licença ambiental foi emitida em 22 de dezembro de 2009, com validade de 12 meses, período considerado insuficiente à mobilização e conclusão do projeto, que o escopo do projeto previa 18 meses para a totalidade de ações no empreendimento, que a concessionária questionou o órgão ambiental quanto ao curto prazo concedido, contrário à resolução CONAMA 237, que o contrato de concessão número 1 demonstraria uma demanda de... 13 meses para a implementação da obra, mais o prazo para trabalhos prévios, como, por exemplo, atualização topográfica, cadastramento fundiário e liberação de ocupações ocorridas na faixa de servidão do empreendimento, que a data limite considerada pela fiscalização, 22 de janeiro de 2011, considerou apenas o período de 13 meses após a emissão da licença de instalação como indispensável para a conclusão do empreendimento. Alegou ainda que os marcos intermediários foram previstos em momento em que não se tinha ideia do atraso causado pelo retardo na obtenção das licenças ambientais, que os 18 meses seriam indispensáveis e deveriam ser contados após a obtenção da licença de instalação e da autorização de superfissão vegetal, quando se alcançou a necessária segurança jurídica para a conclusão do projeto e os eventuais e os eventos ocorridos no sistema Acre-Rondônia não têm nexo causal com o objeto do auto-infração. A SFA, em juízo de reconsideração, declarou a intempestividade do recurso e manteve a atuação ao relatório. Procuradoria. Aqui houve uma análise em juízo de reconsideração da SFA identificando a intempestividade do recurso, de modo que a Procuradoria opina pelo não conhecimento. Não se conhece do recurso administrativo, eis que intempestivo e não preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Constatou-se que a recorrente recebeu auto-infração em 13 de setembro de 2013, tendo o prazo se iniciado na segunda-feira seguinte, que foi 16. Assim, o término ocorreu em 25 de setembro. Contudo, a concessionária apenas enviou o fax dia 30 de setembro e a peça original foi juntada só em 2 de outubro. Mesmo se considerada a questão preliminar, mesmo se desconsiderada a questão preliminar, ou seja, a questão de recepção do admissibilidade do recurso, não há motivos para rever de ofício a decisão. Primeiro porque a concessionária considerou equivocadamente a premissa de que o atraso ocorreu exclusivamente em função de dificuldades no licenciamento ambiental, enquanto a SFE demonstrou que concorreram para demora fatores gerenciais do empreendedor. O contrato de concessão nº 1, 2007, fixou em 13 meses o prazo para a conclusão da obra após a obtenção da LI. Considerando que o documento foi obtido em 22 de dezembro de 2009 e somados os 13 meses do licenciamento ambiental, a data limite, então, alcançava 22 de janeiro de 2011. Se a recorrente alega que o prazo para a implantação do empreendimento é de 18 meses e esse período deveria ser oferecido após a LI, a tese recursal não prospera. O pleito dela era considerar o tempo total estabelecido no contrato, desde que a assinatura até a conclusão do empreendimento, ou seja, não se limita aos aspectos ambientais e também engloba a diligência do agente. Além disso, a SFL observou que a autuada decidiu não investir na obra antes da decisão da ANEL sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, mas deveria o ter feito, a partir da emissão da primeira licença de instalação e promover gestões perante o órgão ambiental para revalidar a LI paralelamente ao processo que tramitava na agência. A fiscalização apurou, contudo, que a concessionária só iniciou as tratativas junto ao órgão ambiental cerca de um mês após a decisão da ANEL sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso significa que ela tentou imputar a terceiro todo o atraso, sabendo que esta demora poderia ter sido minimizada ou até mesmo evitada se tivessem sido tomadas providências prévias. Esse fato é gerenciável e de natureza empresarial, portanto, a recorrente concorreu para o atraso na emissão da LI, obtida em 1º de agosto de 2011. Ademais, mesmo depois da decisão da ANEL, houve demora na retomada do cronograma, demonstrando que a infração pelo atraso da entrada em operação comercial das instalações do trecho norte poderiam ter sido evitadas por ação da recorrente. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1695.2013.65, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Jauru Transmissora de Energia, fora do prazo em face do alto de infração 1.032, lavrado pela SFE, e manter a multa de R$ 123.853,63. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Jauru Transmissora de NGSA diante da sua intempestividade. Próximo item. Em 19, processo 48.500.00.2711.2011.75. Recurso administrativo interposto pela Enerbras, projetos de usinas hidrelétricas limitadas, em face do desfaixo 2.497.2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul. O diretor relator, doutor André Tietoni. Por meio do despacho 2.723, de 30 de junho de 2011, emitido pela SGH, foi concedido a Enerbras, registro ativo para a realização da revisão de estudo de inventário hidrelétrico do Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Foi fixado que os estudos deveriam ser entregues ao protocolo da ANEL até 8 de julho de 2013. Ocorre que em 22 de março de 2013, a SGH emitiu nota técnica de número 358, na qual expôs que análises realizadas pela superintendência em 2012 indicaram, então, a recorrência de inconsistências técnicas. Aquela nota onde ele aponta de imprecisões em estudos que deveriam ser reparados. E com base em tal constatação, mediante o ofício 696, de 25 de março de 2013, a área técnica recomendou à interessada que realizasse avaliação dos critérios e metodologias adotadas em seus estudos, com vistas à adequada identificação do aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. Ressalta-se que o ofício foi recebido pela interessada em 4 de abril, quando faltava apenas 3 meses e 4 dias para o fim do prazo de entrega do estudo de revisão de inventário. E por meio do ofício número 12, de 12 de julho, transmitido esse ofício via fax, na mesma data e com originais protocolizados em 18 de julho, a Enerbras solicitou a prorrogação do prazo de entrega de revisão do estudo de inventário, com o objetivo de atender a solicitação do ofício 696 da SGH. Ocorre que, em 22 de junho de 2013, sem considerar o pedido de prorrogação de prazo apresentado, a SGH atendeu por bem transferir para a condição de nativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Fiusa. Fundamentou a decisão na alegada violação do parágrafo 1º do artigo 10º da Resolução 393, de 98, que assim dispõe a não apresentação das informações e relatórios no prazo determinado implicará a declaração de abandono e transferência de registro para a condição de nativo. E a decisão foi, então, levada a cabo pelo despacho 2.497, de 22 de junho de 2013. Inconformada, a Enerbras protocolizou o recurso administrativo contra o despacho da SGH. A recorrente alegou que havia solicitado a prorrogação do prazo para protocolo do estudo e que haveria violação da isonomia, haja vista que em diversos outros processos houve concessão de prazo adicional de até um ano para a realização de ajustes e reapresentação do estudo. Observa-se que a SGH emitiu o comunicado nº 12, de 1º de agosto, no qual assegurou a suspensão dos efeitos do despacho 2.497, até que fosse julgado o mérito do recurso. Transcorrido o prazo para o exercício do juiz de reconsideração, a Secretaria-Geral da ANEL solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator e, em 21 de outubro, mediante sorteio público, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Sobre a tempestividade, eu abordo nos parágrafos 12 e 13 e 14, onde concluo que foram preenchidos requisitos formais e, portanto, o recurso é tempestivo. E quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso, então, da ENERBRAES, em face do despacho 2.497, que transferiu para a condição de nativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário do Rio Fius. A decisão foi fundamentada na alegada violação do parágrafo 1º do artigo 10 da 393, haja vista a ausência de protocolo tempestivo. A recorrente alegou que havia solicitado a prorrogação do prazo para protocolo do estudo e que haveria violação à isonomia, haja vista que, em diversos outros processos, houve concessão de prazo adicional de até um ano para a realização dos ajustes e reapresentação do estudo. E, mediante o exame dos autos, verifica-se que, e, com quanto a recorrente realmente tenha solicitado a prorrogação do prazo, o fez já após o fim do prazo originalmente fixado para a sua apresentação. Destaca-se, todavia, que, nos termos do artigo 53 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a Administração deve anular seus atos condeivados de vício e de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. E, no caso dos autos, verifica-se que houve, por parte da própria área técnica, nítida alteração do entendimento administrativo quanto à matéria. Com efeito, a partir de março de 2013, a SGH emitiu diversas notas técnicas, mediante as quais constatou a repetição de inconsistências técnicas identificadas nos estudos não aprovados em 2012. E, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a diversos empreendedores a possibilidade de realização de ajustes e reapresentação dos estudos no prazo de até um ano. Dessa maneira, entende-se que, diante do permissivo legal de revogação dos atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade, a agência não deve limitar-se à análise da tempestividade originalmente fixada para o protocolo de revisão de estudo de inventário. Deve analisar a conveniência e a oportunidade de manutenção da decisão, mesmo diante de diversos outros casos em que foi definido o prazo de até um ano. Entende-se que, no caso concreto, aos entes concorrentes, a revogação do despacho 2.497 não implicaria quaisquer violação a direito adquirido e ainda concretizaria de forma plena o princípio da isonomia e da razoabilidade, pois ofereceria à recorrente igual oportunidade a oferecida a outros interessados. O que mostra razoável, diante de reiteradas controvérsias técnicas que vêm sendo identificadas nos processos de estudo de inventário, com o reconhecimento da própria área. E a diretoria da ANEL, em processos similares, tem concedido prazo para a reapresentação de estudo de inventário, informando que as diretrizes das notas técnicas da SGH devem ser atendidas pelos empreendedores. E foi destacado o voto, quando todo o despacho 3.745, que, no caso geral, o encaminhamento da SGH vai na direção correta, de fornecer chances de maneira isonômica, para que todos possam reapresentar estudo com índice de baixa qualidade, mas talvez a regra não pudesse ser generalizada por diferentes razões, como, por exemplo, o caso em que o mesmo potencial tenha mais de um interessado. E, na mesma linha, entende-se adequado ao caso permitir que a recorrente possa aprimorar a revisão do seu estudo de inventário, principalmente por considerar que a revisão não possui concorrentes, o que implica a ausência de prejuízo a terceiros, e que as inconsistências, ou pelo menos parte delas, foram apontadas pelo SGH, o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor para a disponibilização do potencial ótimo para esse trecho de rio no menor tempo possível. A recorrente deve, entretanto, procurar evitar incorrer nas inconsistências apontadas na nota técnica 358 de 2013. Os prazos concedidos pela diretoria nos recursos que tratam de casos relacionados ao procedimento extraordinário adotado pela SGH têm sido de um ano, desconstados o período entre a data final para a aceitação desse pedido pelo empreendedor e a data em que o empreendedor teria feito a manifestação e, como no caso o empreendedor foi notificado mediante o ofício 696, de 4 de abril, deveria ter descido a semelhança de diversos outros casos, também facultado o prazo improrrogável de até um ano para apresentação do estudo. Assim, o empreendedor deve submeter a ANEL à revisão de estudo de inventário, evitando as inconsistências apontadas na nota técnica 358, de 19 de abril. E considera-se razoável esse encaminhamento, ora proposto, pois, conforme destacado no voto condutor do despacho 3745, isso vai na linha da economia de tempo e de custo, logo na direção do interesse público. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 4850000271111, de 1975, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ENERBRAIS, em face do despacho 2497, e no mérito, dá-lhe provimento para revogar o despacho 2497, e reestabelecer os efeitos do despacho 2723, que efetivou o registro, que efetivou o registro ativo, e conceder prazo até 19 de abril de 2014, para que seja apresentada a revisão de estudo de inventário do hidrelétrico Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul, situação em que devem ser respeitadas as diretrizes apresentadas pela nota técnica 358.2013, SGH, Anel, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela ENERBRAIS, os projetos de usinas hidrelétricas limitadas, em face do despacho 2497-2013, emitido pela SGH, e no método da lei de provimento, para revogar o despacho 2497, reestabelecer os efeitos do despacho 2723, que efetivou o registro ativo, e conceder prazo de até 19 de abril de 2014, para que seja apresentada a revisão do estudo de inventário, hidrelétrico do Rio Fiúza, localizado no estado do Rio Grande do Sul, situação em que devem ser respeitadas as diretrizes apresentadas pela nota técnica 358 da SGH. Próximo.